Música Boa noite Magé, boa noite Magéense Nós estamos aqui ó, invadindo daqui a pouquinho um camarim aqui Onde estão as personalidades dessa festa bacana Que vai ser a melhor dos anos 80 Dos anos 80 E aqui está tudo preparado A rapaziada já aqui, todinha à vontade Está ali o Cícero vocalista do Dr. Silvana Silvinho preparado ali também A rapaziada já toda aqui Aqui, preparada lá Silvinho, Silvinho lá no telefone se escondendo já da gente E aqui com a gente o André Varol Que nós vamos bater um papo pra ele André Varol que é uma agência aqui Conhecido da cidade Gente boa aqui com a gente E vai contar pra gente André, boa noite Tudo preparado pra mais uma festa Que é a quinta ou a sexta Eu não sei bem, você vai falar pra gente Que você, André Varol Junto com a banda Vortex Vem fazendo aqui no município Que é calendário da cidade E é sucesso total, André Com certeza Já são cinco anos já Que a gente vem batalhando E cada dia que passa Cada ano que passa Vai ficando melhor e melhor e melhor E é pra isso A galera que está carente A galera da antiga A galera que curte Que curte a boa música E aí, a festa é pra galera É isso aí meu irmão E a rapaziada parece estar animada André Quanto a expectativa aqui Pra esse baile de hoje Que retoma aí Um período de nostalgia Dessa rapaziada aí Que já está partindo Pra terceira geração Por assim dizer Mas não deixa de estar participando Aqui desse baile maravilhoso E dessa comemoração Que acima de tudo Já é uma festa da cidade A expectativa é a maior possível A melhor e maior possível Eu creio que vai ser um sucesso Como todos os outros E acredito que a galera aqui Que vem e vai curtir Do isso ao fim É um grande reencontro Grande reencontro Dessa galera Aqui hoje É o dia de se divertir De dançar Revir os amigos Esse aqui Anos 80 Isso aqui é legal gente A gente está aqui Com a rede de TV Web Mais Magia Online.com Juntinho com essa galera Que vai fazer Essa festa aqui hoje Aqui com a gente também O Cicero Que estava passando Um som ali bacana A gente vai bater um papo Cicero A gente comentava aqui Com o pessoal da tua banda Que os tempos passaram Mas a qualidade da música Meu irmão continua a mesma De primeira qualidade Boa noite A palavra é tua Boa noite Boa noite aí A todos os Ouvintes Não é ouvintes É Qual audiência de vocês Que eu sei que pega na web É sempre bom Ainda mais estar junto Com os amigos assim E lembrar aqueles sucessos Que nunca foram esquecidos É Os pais hoje mostram Para os filhos Como é que era Aquela festa Como era boa E como eram bons Aqueles tempos E a juventude Está aceitando isso Numa ótima Para a gente Está maravilhoso Cicero de lá para cá O que mudou A animação parece que é a mesma A rapaziada curte Um outro estilo de som Mas vocês Deixaram essa nostalgia Ao longo desses anos E a rapaziada Vem prestigiando Do modo geral Não só Esses nostálgicos De outrora Também os jovens Curtem o som de vocês Esse rock bacana E bonito de vocês Sem dúvida Essa Como eu falei Os pais estão mostrando Dos filhos Os filhos estão gostando Talvez por falta de opção Atual Muito cara a mídia Que não apresenta A mídia é diferente Antigamente tinha rádios segmentadas Rádios jovens E muitos programas De música na televisão Agora não tem O que mudou mesmo É que eu por exemplo Fiquei jovem Mas o Silvio ficou velho Olha só gente Isso aí é uma coisa Que todo Todo mundo Todo mundo aqui Fazendo essa Essa expectativa Muito grande Na apresentação de vocês Que é uma coisa que Como você mesmo colocou Vocês saíram um pouco Da mídia A gente sabe que você Está no coração Está na lembrança Desse povo Que curtiu ao longo do tempo E não foi pouco tempo Foi muito tempo Esse som bacana de vocês Mas vocês estão aí Esperançosos E trazendo mais uma vez Essa emoção Dessas lembranças E sem dúvida nenhuma Essa qualidade de som Que a gente comentava ali fora Sem dúvida nenhuma É excepcional São músicos Que já estão na estrada Ao longo de todos esses anos Mas conservando Acima de tudo Essa qualidade do som E alegria A gente está aqui Para transmitir A alegria pessoal E acho que todo mundo Vai curtir Quem não vem Vai Vai se arrepender Todo mundo aqui já Fazendo suas comunicações Aqui A gente vai respeitar Depois Nós vamos entrevistando E aí Tudo bem Casuso Tranquilo E como vocês podem ver Nós estamos aqui Mostrando isso tudo Nós vamos lá para fora Para dar um giro Vamos voltar aqui Para conversar com a rapaziada Também Muito obrigado Rapaziada do som A gente já está voltando Em poucos instantes Aqui mostrando para todo mundo Que festa maravilhosa Que vai ser essa Do baile dos anos 80 Vamos lá Aqui no palco O pessoal da Vortex Da banda Vortex Que é costumeiro Em fazer então aqui Essa festa dos anos 80 Já está aqui Preparada no palco Para começar a fazer Essa apresentação Aqui na noite de hoje E lá fora Na galera Você já vê aqui Os DJ Já mostrando aí Passando Uma música para a galera E todo mundo já Em ritmo de divertimento Como vocês podem ver A gente vai Dar um pulinho Até lá fora Para mostrar Qual é a expectativa Dessa rapaziada Que vem aqui Para o Magé Tênis Clube Nesse divertimento Da noite de sábado Que promete Então A gente vai estar mostrando Aí para vocês Com atenção Um instantinho Que a gente está voltando Natal dos sonhos É não ver nenhum amiguinho Passando fome Para mim É viver no mundo Com respeito E muito amor É um Natal Igual para todos Uma Natal Opecial A Lojas Nalim Acredita que podemos Fazer juntos Esse Natal dos sonhos E claro Com muitos presentes Aqui você pode pagar Em dez vezes Nos cartões Ou 15% de desconto A vista Vem para a Nalim Lojas Nalim O Natal dos sonhos Feito para você Tudo prontinho Para a festa Começa então aqui A comemoração Que retornam Aos anos 80 E acaba de ser anunciado Aqui A banda Vortex André Varol Já preparado ali Na beiradinha do palco Para entrar E essa banda maravilhosa 100% Mais venência E como já foi anunciado Aqui Vai estar O cover Do Cazuza Silvinho Doutor Silvana E agora com vocês A banda Vortex A banda Vortex E agora com vocês A banda Vortex O induction Sonho antil São caré E agora com vocês E agora com vocês A banda Vortex O Göpa É o maior Em paz Som inação Força-se em meu lar, meu lar, meu lar Força-se em meu lar Força-se em meus olhos Saca-me a boca E esses menores Força-se em meus olhos Força-se em meus olhos Saca-me a boca E esses menores E esses menores E todos pontos correntam E esses menores Só assim que era E o arido Só de ver a vida Descansa de os olhos Descansa de a boca E deixe os fulhos Só de ver a vida Descansa de os olhos Descansa de a boca Descansa de a boca Descansa de a boca Só de ver a vida Descansa de os olhos Descansa de a boca Descansa de a boca Descansa de a boca E a banda Vortex Está se despedindo Fazendo essa animação aqui bacana A galera se divertindo E o pessoal que está aqui na festa Na expectativa da apresentação do Dr. Silvana Que promete A galera já está em ritmo frenético E vai continuar a festa Até outras horas E a gente aqui Da rede de TV WebMais Do MajaOnline.com Acompanhando tudo Para mostrar para vocês Para que ano que vem Quando vocês ouvirem Na festa dos anos 80 Estarem aqui presentes também Vamos aguardar E a gente já está aqui aguardando A expectativa da noite Da entrada do Dr. Silvana Vamos aguardar Só mais um pouquinho E a gente já está aqui Da broughtstop A gente já está aqui E a gente já está aqui Não precisa ganzes E a gente já está aqui Me guess E! A gente já está aqui É suaタaccionalle E a gente já está aqui Gol Tudo pronto, quem começa a se apresentar agora Vai ser anunciado agora Silvinho Chegando agora, Silvinho Blablão Com vocês Que vai estar mostrando aí, ele já chega fazendo Festa, aí ó Cheio de alegria Cheio de divertimento Alegrando a galera Silvinho Blablão A galera faz a festa Silvinho Blablão 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 E aí, rapaziada, tudo bem? Ai que saudade, Jesus e Elias, sempre! Eu vou na sala de vocês, sem ter medo de mim, já, que dirijo de Deus Tudo é pro vento, tudo é pro vento Eu podia ser contigo em casa, mas eu vivo que eu queria fazer Se você pega aquela vida brilha, que eu vou avisar no lugar de você Vem lá, meu parceiro, meu Deus, meu Deus Seu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Seu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Porém, tudo na vida é você Vem lá, o que aconteceu? É o meu Deus, meu Deus A minha vida é a sua diversão Tudo na vida é a sua diversão Até a sua diversão Eu te quero que eu não te compreisa Quando eu estava o que aconteceu? Quando eu estava o que aconteceu? Quando eu estava o que aconteceu? Amém. 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 ainda segurando essa hora porque realmente a gente conseguiu fazer um trabalho bacana sem dúvida nenhuma o povo de seu nome mesmo não não é não esse cara sou eu roberto mas acho que ele fala de você é mas é isso aí a gente conseguiu realmente deixar uma geração maneiríssima aí pra nós pra vocês mais jovens e tal e bacana está curtindo tomando skin e tocando rock e roll com os amigos muito legal muito obrigado também por essa participação e dos mais jovens é aqui de cabelinho branco eu sou dessa geração curti muito isso velho aqui sou eu agora silvinho cícero vocês vão se surpreender quando chegarem no palco porque tem uma rapaziada jovem mesmo garotada de 20 anos está aí prestigiando vocês porque fizeram forma lá na casa da família mamãe papai falou pô vou lá ver aquela rapaziada legal eu falava com sincero aqui que o tempo passou mas a qualidade do sonho de vocês é sempre aquela bacana maneira que a gente gosta de curtir o som dos 80 e a música é muito atual ela não tem a música não tem ela não tem tempo né ela fica jogada no espaço e quando ela tem um conteúdo uma qualidade bacana as pessoas acabam que naturalmente se interessando e a gente vê essa garotada aí revisitando né os anos 80 essas músicas não só os 80 nacional como internacional madonna só tinha gente ruim né madonna mccl jackson de polícia enfim mas eu acho que o brasil que quer enxergar um país é moderno que está crescendo querendo crescer querendo se tornar uma sociedade mais moderna né dentro dos padrões internacionais de qualidade de educação de saúde tem que olhar para o passado né para você só tem passo quem tem futuro é quem vê o passado verdade eu acho que o momento é esse de redescobrir esse verdadeiro brasil tá aí a rede globo fazendo um trabalho agora nessa novela lado a lado que vem muito a calhar desse nossa conversa que é uma novela que fala do né da da ocupação dos negros no brasil é um espetáculo então a gente tem que conhecer a nossa história para construir um brasil bacana no futuro e anos 80 foi uma geração maravilhosa de muita de muita inspiração muito especial tem que ser revisitada mesmo porque foi bom e vai ser bom para sempre para gerações futuras do nosso brasil aproveitando então esteja desse teu comentário muito obrigado por fazer parte dessa memória maravilhosa da música popular brasileira acima de tudo que vocês registraram na história do nosso país e aproveitando também a oportunidade dessa entrevista vim fala um pouco da gente daquela experiência lá na fazenda como é que rolou aquilo lá foi divertido foi legal como é que é isso a fazenda é um grande programa de televisão né é uma é um show de tv tv show então como um grande show tem que tem que ter todos os personagens inclusive eu né pra 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 galera conhecer um pouco mais dessa fauna musical artística brasileira e é isso meu irmão a gente faz tudo com que com emoção com vontade de mostrar alguma coisa diferente e a fazenda é isso monte de louco querendo mostrar o seu trabalho foi uma experiência muito bacana se vê muito obrigado por essa entrevista satisfação imensa em tê-lo aqui em magé com essa rapaziada bacana participando aqui da nossa cidade dessa vida aqui que é maravilhosa e a gente curte muito vocês é que é importante sucesso lá no palco tomara que tu faça essa rapaziada perder muito suor na noite de hoje espero que eles consigam ficar um pouquinho mais magrinho que o velhinho né ainda tá precisando perder um peso e vamos suar que a festa é boa demais e é só alegria daí ó palavra do silvinho a gente tá com eles e chegando aqui agora também casuza a gente vai lá bater um papo com ele esse cara que tá aqui também preparado para fazer esse showzás não é possível só depende de nós casuza aqui o negócio é o seguinte tá você tá saindo o seu vinho e você tá entrando pra botar a rapaziada pra perder lógico essa saúde legal aqui na pista como é que vai ser isso? eu prometo fazer algumas doideiras assim como casuza porque casuza era emoção, era poeta e eu tô sentindo tanta emoção aqui em magé e eu quero fazer uns lances e eu queria que vocês se preparassem porque vai ter um momento que eu vou pular nessa piscina maravilhosa que eu tô com o calor do cacete então se preparem que eu vou na música exagerado por causa dela eu vou exagerar vou pular na piscina vou dar uma nadada e eu acho que é isso quem tem um sonho nunca dança acredite no ideal de vocês porque tudo é possível só depende de nós mas pera aí casuza você falou por causa dela dela quem? a Bete Balanço aqui ó vamos mostrar aqui o nosso cinegrafista vai mostrá-la aqui a Bete Balanço tá aqui ó casuza já tá apresentando e prometendo loucuras por causa da Bete é isso mesmo casuza? por você eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo esse é o casuza mesmo meu irmão aqui ó mais carne do que osso gente boa a gente tá esperando essa festona que você vai apresentar no palco vai pra gente casuza se prepare porque tudo é possível e nós vamos pro palco rapaziada esperar eles lá porque esses caras que vão fazer a festa e a gente vai tá na fila também esperando pra eles tá aqui ó Silvinho levando o nosso ursinho blau blau de brinquedo lá pro palco vamos lá galera e aí amor como foi seu dia? ah não sei de manhã tava chovendo um pouquinho aí eu tive que dar um jeitinho pra não atrasar a entrega né depois eu saí com o Jorge pra levar umas coisinhas mas tudo negocinho tranquilo de tarde eu peguei aquela estradinha aí eu fui até a cidade pra dar uma mãozinha pro Fernandinho seus problemas ficam menores dentro da nova Chevrolet S10 são várias versões pra todo tipo de trabalho pesado nova Chevrolet S10 carregada de histórias movida por desafios com a direita aí e aí e aí O meu pai não tem o teu coração, o meu pai não tem o teu coração O meu pai não tem o teu coração Amém. 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 A gente vai te dar tos aqueça Não é uma tendo lá sozinha Mas como você desenha A gente vai te dar tos aqueça E a gente vai te dar tos aqueça E a gente vai te dar tos aqueça Não é uma tendência E olha lá E olha lá E olha lá O que é isso? 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 O que é isso?